pessoal bom dia boa tarde boa noite dependendo do horário que vai ver esse vídeo vídeo de hoje vou mostrar pra vocês como eu fiz o as caixinhas de esgoto aqui da minha construção bom eu usei o bom eu vou mostrar pra vocês e vou explicando vou virar a câmera aí pra mostrar pra vocês pronto pessoal como eu falei no outro vídeo aqui de cima vai descer a encanação da suíte olha que é a suíte vou fazer a encanação do banheirinho tudo aqui por baixo depois eu faço uma sanca esconde a encanação entendeu vai descer aqui né e vai cair vai cair aqui ó essa caixinha isso que eu vou mostrar pra vocês ó tá vendo o tambor zinho daqueles de óleo de caminhão não sei se já vira aqueles que está bom que vem o óleo do caminhão eu cortei ele aqui que eu faço eu faço um uns 10 centímetros de concreto aí eu ponho o tambor zinho já com os furos da encanação ó tá vendo ali que vai onde vai sair tá tapado ali pra não cair sujeira pra lá como não tô morando aqui ainda aí tá vendo tá vendo ó eu faço bem bonitinho aí depois que eu faço escoro aqui nas laterais para ele não afundar e enche de concreto em volta então é uma caixinha que nunca vai dar vazamento que é plástico grosso né tá vendo aqui eu deixei um ralinho né esse ralinho aqui ó é para quando for lavar aqui essa parte de aqui atrás e tem um cano aqui ó minha mulher que é um tanque aqui mas eu não sei ainda como vai ser mas eu como precaução já deixei o cano aí tá vendo vem aqui essa ideia excelente vocês nunca vai dar problema na vazar na casa do vizinho vazar na casa do vizinho porque esse prato aqui não se rompe falar aqui ó outro tamborzinho que eu usei vou filmar para vocês aqui ó essa encanação aqui vem vem de outro banheiro né olha a encanação que vem lá de trás que mostrei lá e olha o tamborzinho amarelo mesmo esquema eu faço uns 10 centímetros de concreto bem forte aí eu ponho ele o tambor já furado onde vai vai os cano aí que eu faço eu escoro ele por dentro para não amassar e enche em volta tudinho mais uns 10 ou mais aí de concreto em volta nunca vai ter problema de passar vazamento a casa do vizinho nunca vai ter aprendi também essa técnica aprendi no youtube aí tá bom e aqui ó a cozinha né aqui a cozinha que mostrei no outro vídeo aqui a caixa de gordura também com tamborzinho que eu fiz ó olha olha aí tá vendo vai cair aqui eu pus o cotovelo né quando precisar limpar você tira gordura aqui tá até cheio de água aí porque cada chuva caiu aí tá vendo e daqui vai para rua tá ali ó aí a ponta do canto aqui dá falta fazer lá na frente a caixa como eu não moro ainda aqui ainda não fiz aquela caixa coletora já da rua então fica a dica para vocês aí ó excelente nunca vai dar problema com o vizinho fazendo água molhando a parede do vizinho não tem problema tá vendo tudo no plástico em volta de mais de 10 centímetros de concreto olha aí fica a dica aí esses bolsinha que você vê jogado por aí você vê jogado esses bolsinha por aí dá para vocês usar eles para fazer ó só caixinha de gordura olha lá caixinha de esgoto a tampa ao esquema que eu fiz a tampa aqui tá vendo eu faço a tampa de eu faço armação de ferro né aí eu acho com concreto depois eu vi um furo por aí com a furadeira ó aí eu ponho um parafuso aqui ó por baixo ó aí tá vendo eu parafuso ela já era então ó deixa eu ver se eu ponho aqui olha aí olha aí tá vendo fica fácil ó para você pegar ó erguer aqui ó você quer ver a tampa tá vendo fica a dica aí tá bom coisa que eu aprendi aí no youtube então tô repassando um pouquinho do meu aprendizado gostou do vídeo deixa o like se inscreve para ajudar o canal crescer um abraço a todos e com deus